Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento Nacional de Timor-Leste chumbou a deslocação do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, para participar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Os deputados chumbaram com 27 votos contra, 20 a favor e uma abstenção. O pedido de autorização do presidente da República timorense para se deslocar à sede da ONU em Nova Iorque. Luolo iria participar na 74ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que se realizou esta terça-feira em Nova Iorque. Foi presidida por Mohamed Bande, representante permanente da Niseira junto da organização. No ano passado, em setembro, o Parlamento já tinha zumbado uma visita à Nova Iorque para participar na Assembleia Geral da ONU. Mais tarde, em outubro, o Parlamento recusou que o chefe de Estado pudesse visitar a Indonésia. Já em julho de 2018, o Parlamento tinha zumbado um pedido de autorização de visita do presidente a Portugal. No âmbito do início do novo ano letivo, a escola portuguesa Rui Sinati efetuou o lançamento de um manual sobre História e Geografia. O livro incide no contexto do povo timorense. O diretor Acácio de Brito referiu ter sido a primeira vez que a escola portuguesa lançou o manual do primeiro ciclo. Salientou que a escola pretende em breve lançar o manual do segundo ciclo, estando ainda previsto o lançamento do terceiro ciclo em 2021. Nós aproveitamos a oportunidade deste encontro com os professores e com o Conselho de Patronos e também com a comunidade de Eliense para fazermos o lançamento do livro do primeiro ciclo, do Estudo do Meio, que é um livro que é História e Geografia de Timor-Leste, escrito em português. Isto é, o currículo português da escola portuguesa de Ilha e, neste momento, o Estudo do Meio do primeiro ciclo tem um manual feito pela escola portuguesa que será distribuído de forma gratuita aos seus alunos, no sentido de que é importante para que os alunos, mesmo estudando o currículo português, tenham uma noção de que a História e Geografia de Timor-Leste deve ser contada, deve ser compreendida e deve ser percebida por todas as pessoas que estão na escola portuguesa de Ilha. Também o embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, destacou esta iniciativa promovida pela escola portuguesa. Lembrou ainda que este estabelecimento do ensino faz parte de um entre vários projetos de cooperação do governo português com o Timor-Leste no setor educativo. O novo ano letivo, como o nome indica, é um novo ano e é um nome certamente cheio de esperança e de continuidade do serviço de excelência que a escola portuguesa tem feito em prola, desde logo da divulgação da língua e da cultura portuguesas, mas também, e para nós, para todos os portugueses é um grande orgulho, ser uma escola que contribui ativamente para a qualidade de ensino em Timor-Leste, porque é uma escola que é frequentada quase na sua totalidade por alunos timorenses e a nós orgulhamos muito de ser uma das escolas mais procuradas e uma escola de qualidade aqui neste país, irmão. Entretanto, aos pais dos alunos da escola portuguesa de Dili manifestaram o seu desejo de que o manual lançado possa ajudar os alunos a compreenderem melhor a história e geografia de Timor-Leste. Acho que foi um momento muito importante, é o primeiro, é o primeiro manual a ser feito, todo ele por docentes da escola portuguesa e com base em factos da realidade timorese. Portanto, é um manual feito com qualidade, com rigor, para Timor e para os timorenses. Eu acho que é um passo muito importante, é para o primeiro ano do primeiro ciclo, no próximo ano será feito um segundo para o segundo ciclo e depois no terceiro ano para o terceiro ciclo. É muito importante, é muito importante que nós os timorenses saibamos conhecer a nossa história e a nossa geografia. Sem história não temos um futuro, não é? E portanto, eu acho que é muito importante não só a história do mundo, de outros países, mas em primeiro lugar temos de saber a nossa história. Eu acho que é uma contribuição que a escola portuguesa neste momento dá para os seus alunos, que são mais de mil neste momento, mas também para a comunidade timorense em geral. Eu acho que essa é uma iniciativa importante para o país, em particular para os nossos alunos do primeiro ciclo, do ensino básico, para primeiro dar a iniciar já formalmente o ensino da história e geografia de Timor-Leste. Porque até agora ainda não temos um currículo de história e geografia estruturada do país, mas se a escola portuguesa pode utilizar, ou com essa iniciativa do ensino da história e geografia de Timor-Leste, vai ser muito útil para a escola, em particular porque a maioria, acima de 90% dos alunos da escola portuguesa, são timorenses e acho que sempre é útil para as nossas crianças. Durante a cerimônia, foi também efetuado o lançamento de outros livros, como poesia e revistas, da autória dos professores do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. A ex-ministra da Educação de Timor-Leste, Lourdes Bessa, pediu ao governo que reformasse o setor educativo, nomeadamente a formação de professores. A ex-ministra falava à margem do lançamento do novo manual da escola portuguesa Rui Sinati, que decorreu no Hotel Timor-Leste. Além da questão da formação de professores, Lourdes Bessa pediu também ao executivo que desenvolvesse o teto à par da língua portuguesa, por serem línguas oficiais de Timor-Leste. Nós todos sabemos que é necessário, uma vez que foi a nossa opção, como timorenses, optar por termos duas línguas oficiais. Uma não se sobrepõe à outra, são as duas as nossas línguas oficiais. E pessoalmente, creio que o português nos abre muitas portas e o teto é a nossa língua. Portanto, eu acho que é importante trabalharmos seriamente, a nível do governo, a nível das instituições, no desenvolvimento e no estabelecimento da língua teto, para podermos usar a par da língua portuguesa como língua oficial. Tendo acesso a uma língua oficial estabelecida e que nos abre portas para o mundo, eu acho que deveríamos estar a fazer um esforço ainda maior para poder ensinar com mais eficácia a língua portuguesa no país. O protocolo assinado recentemente entre Portugal e Timor-Leste é importante. Ambos os países estão a investir bastante dinheiro neste projeto. O que eu acho é que, da nossa parte, como timorenses, deveríamos fazer uma reciclagem a nível nacional do corpo docente que temos no país todo. Nós sabemos que temos muitos professores que estão já em idade de reforma, sabemos que temos professores que se calhar precisariam de ser redirecionados para outras áreas do serviço público por questões de competência e poderíamos absorver as dezenas ou centenas de novos formandos, que é o NTL, por exemplo, forma todos os anos a nível da educação, em todas as áreas, em português, para darmos um novo movimento, darmos uma nova energia ao corpo docente do país todo, para de facto podermos apostar ainda mais na formação dos nossos professores. Sangue novo. É preciso sangue novo para renovar, modernizar e apostar fortemente na formação. Na formação, então, dos professores, para depois ter um impacto na formação das nossas crianças no país. Recorde-se que, no dia 5 de setembro, a ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce Soares, e o presidente do Camões, Luís Ramos, assinaram o Protocolo de Cooperação Bilateral no âmbito do projeto ProPortuguês. O projeto tem por objetivo formar todos os professores timorenses da educação pré-escolar, ensino básico e secundário do sistema educativo do ensino não superior. O total do financiamento do projeto é de aproximadamente 18 milhões de dólares. No Brasil, a luta contra os incêndios florestais na região da Amazônia continua, enquanto os bombeiros trabalham dia e noite para combater as chamas. Nas primeiras horas da madrugada do dia 16 de setembro, os incêndios começaram e os bombeiros fizeram um trabalho exaustivo para impedir a propagação das chamas. Segundo dados da INPE, o número de incêndios no Brasil disparou 80% no ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Alguns desses incêndios que atualmente devastam a Amazônia foram planeados para limpar terras para uso agrícola. As políticas governamentais também servem para agravar a questão. O novo presidente do extrema-direito do Brasil, Zair Bolsonaro, argumentou que a floresta precisava ser explorada e as reservas em dezenas reduzidas. Polícia brasileira deteve um traficante de droga suspeito de enviar cocaína para a Europa. A polícia brasileira deteve perto do Rio de Janeiro um alegado traficante de droga com ligações à mafia calabresa. O indivíduo é suspeito de ser o responsável pelo envio de cocaína para a Europa. A gente ficou sabendo que quem comprou a lancha era uma pessoa que tinha capacidade fiscal e a gente ficou monitorando a lancha e a gente conseguiu chegar até ele. A informação que a gente teve é a princípio da Embaixada Italiana, mas isso também a gente vai ser apurado, porque dois chefes da Calabria, em Andretta, que é a máfia da Calabria, foram presos há mais ou menos 40 dias aqui na Embaixada Santista pela Polícia Federal. E a gente acha que podem ter ela com ele. Segundo o secretário de Segurança de São Paulo, André Macedo foi detido numa vila lusosa em Angra dos Reis, situada a 150 quilômetros de Rio de Janeiro. As autoridades policiais aprenderam também um helicóptero e um iate de lusso. Segundo os investigadores, André Macedo foi um dos líderes do primeiro comando da capital, uma fação criminosa que nasceu nas prisões de São Paulo. De acordo com a fonte, o suspeito supervisionou o envio de cocaína para a Europa através do Porto de Santos, o maior da América Latina. As apreensões de cocaína quase duplicaram no Brasil no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo do ano passado, totalizando mais de 25 toneladas. Em julho, dois alegados membros do grupo criminoso foram também presos perto do Porto de Santos. De acordo com a Polícia Federal do Brasil, a mafia calabresa controlará 40% do transporte mundial de cocaína. Será igualmente o principal importador para a Europa. O ministro das Finanças de Portugal congratulou-se com a melhoria da perspectiva sobre o rating de Portugal pela agência de notação Standard & Poor's. O governante disse que o país deve ter noção da importância destes momentos. A cegada a uma reunião de ministros das Finanças da União Europeia, Mário Centeno começou por comentar que se trata de uma boa notícia para Portugal. Deste modo, a agência de notação mantém a sua confiança, a credibilidade do processo econômico, financeiro e orçamental. Eu queria assinalar a mudança para uma perspectiva positiva da notação da dívida da República Portuguesa pela agência Standard & Poor's. É mais uma boa notícia sobre a confiança, a credibilidade do processo econômico, financeiro e orçamental em Portugal. Esta confiança que obtemos destas agências internacionais faz com que, neste momento, todas essas agências tenham uma perspectiva positiva sobre essa notação, o que, perspectiva, de certa forma, que no curto prazo possam existir melhorias da notação propriamente dita. É muito importante que o país viva estes momentos e perceba o valor que estes momentos têm para os custos de financiamento da economia portuguesa, que não são apenas exclusivos do Estado, que são também para as famílias e para as empresas. Talvez seja essa, se calhar, até a melhor notícia que esta classificação coloca. Não houve nem polémica nem candidatura. A única coisa que eu fiz foi, perante uma pergunta sobre qualificações, respondi naturalmente, comparando a importância do cargo do Banco de Portugal com o do Diretor-Geral do FMI. É só isso? Não tenho rigorosamente mais informação nenhuma? Às vezes há uma certa senha interpretativa daquilo que se diz e se responde. Era absolutamente natural que essa avaliação fosse feita perante a pergunta que me foi colocada. Não há nem polémica nem candidatura. Em 15 de março, a SP tinha subido o rating de Portugal de B3- para B3, dois níveis acima do grau de investimento especulativo com perspectiva estável. Segundo a agência de notação, o resultado das eleições legislativas não vai alterar a política orçamental em Portugal. A poluição do rio Lys de Portugal arrasta-se há mais de duas décadas. O cenário deve-se às decargas ilegais das suiniculturas. Mas a construção da estação de tratamento de efluentes suinócolas tem sido adiado ao longo dos anos. Espuma, mau cheiro, água escura e terrenos enlameados, mesmo quando o tempo está quente e seco, são frequentemente detetados na Ribeira dos Milagres ou na mata desta freguesia de Leiria. Há mais de 20 anos que a poluição na bacia hidrográfica do rio Lys se arrasta. Para esta situação têm contribuído as descargas ilegais das suiniculturas. A construção da estação de tratamento de efluentes suinícolas tem sido adiada ao longo dos anos. A Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres, criada em 2003, tem sido uma das vozes mais ativas contra a poluição, com o seu porta-voz a denunciar sistematicamente descargas ilegais. Não há qualquer tipo de tratamento. Nesta altura, e tendo sido feito um investimento avultado na Etária Norte, para poder tratar 700 metros cúbicos de dia, a verdade é que os números valem o que valem e nesta altura conseguem tratar somente 54 metros cúbicos de dia. Não há nenhuma legislação que obrigue os suinicultores a terem que entregar os efluentes. É preciso ter em conta que todos os dias são produzidos 2.500 metros cúbicos de efluente, todos os dias, sem exceção. Talvez até mais agora, nesta altura, em que houve este aumento de produção para fazer as exportações para a China. Os rios são muitas vezes vítimas de atos criminosos, de descargas ilegais. Muitas delas são feitas por proximidade das explorações, mas outras são feitas através de desvios e os próprios caminhos despejam em qualquer zona de rios que uma pessoa nem consegue identificar. As autoridades, onde também nos incluímos, têm que ter mão firme e dura para que as pessoas cometem ilegalidades, não só naquilo que é a exploração diária, não só por questões de saúde animal, mas também por questões ambientais, têm que ser fortemente punidas. Nem todas as suiniculturas são prevaricadoras. A exploração de Gonçalo Silva, um negócio de família com cerca de 2.000 animais, aproveita todos os efluentes para a agricultura. Eu sou contra essas situações, basta haver uma pessoa para manchar o setor todo. E é até um desperdício estar a usar efluente para pôr no rio, quando se pode usar para fins agrícolas, que faz muito mais falta. Na região de Leiria existem mais de 400 suiniculturas. O presidente da Associação de Suinicultores de Leiria salienta que o setor representa cerca de 17% da produção nacional e garante cerca de 5.000 postos de trabalho. Está uma melhoria considerável daquilo que é a qualidade da água na bacia do Grafito Rio Lixo. Há um aspecto nisto tudo que nos deixa também, de alguma maneira, satisfeitos. Se há 20 anos, quando nós iniciámos este processo, a suinicultura e o setor pecuário eram de facto o maior problema da bacia do Grafito Rio Lixo, hoje, infelizmente, o setor ainda continua a causar alguns problemas, mas hoje já não é o maior problema da bacia do Grafito Rio Lixo. Significa que nós evoluímos, nós trabalhamos, nós temos obtido resultados, mas, infelizmente, houve outros que não fizeram o mesmo, apesar de haver uma melhoria considerável da bacia do Grafito Rio Lixo. É preciso perceber se há descargas. E, quando as há, infelizmente, em todas as atividades, há bons e maus profissionais. É preciso identificar, primeiro, quem foi o setor que provocou a descarga. Identificando o setor, é preciso identificar o agente responsável e responsabilizá-lo com somente isso. Hoje, não há nenhuma razão para que hajam descargas, a não ser uma prática incorreta de um qualquer operador ou qualquer agente económico. O projeto de estação de tratamento e valorização dos efluentes da bacia hidrográfica do Lixo foi aprovado em setembro de 2014. Depois de avanços e recus no início deste ano, o governo chamou-se o processo e o modelo de tratamento dos efluentes suinícolas em Leiria vai agora ser desenvolvido pela ADP Energias do Grupo Águas de Portugal, num modelo de gestão pública extensível a todo o país. A historiadora Lise Cedras disse que a Baía de Guanabara, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, se encontra poluída devido a descargas de influentes químicos. Esta cidade é a segunda paráxia do navegador português Fernão de Magalhães na América. A Baía era chamada pelos indígenas como Guanabara, o seio do mar. O seio porque era aquilo que a Baía lhes dava para viver, como uma mãe. E é um dos lugares com uma... com piscosos, com uma biodiversidade incrível. O Rio de Janeiro só vai realmente ser fundada, a cidade, 50 anos depois, em 1550, depois que uma colônia francesa, que é chamada France Antarctique, que era liderada por Villers-Gagnon, ela é vista como uma ameaça ao domínio português, às terras atlânticas. É difícil para mim falar assim, porque eu sou apaixonada pela Baía. Ela foi o meu objeto de doutorado, eu acho um dos lugares mais lindos do mundo. Mas é uma baía frágil neste momento. Anos de ocupação, mas mais especificamente anos de... O século XX foi muito cruel com a baía. Em termos de aterro, ela perdeu um terço do seu espelho d'água. E ao longo desses anos, como o Rio de Janeiro é uma das áreas de maior produção industrial, ao longo do século XX, você tem uma série de descargos de efluentes químicos ao longo da Baía, que tem um impacto na biodiversidade. Além disso, uma falta de planejamento habitacional da Baía no século XX, faz com que a população ao redor da Baía não tenha tido e não tenha hoje sistemas de esgoto, de tratamento de esgoto. Então, uma boa parte do esgoto in natura é ainda jogado diretamente na Baía. Nesse caso, o Fernando de Magalhães deu muito azar. Nós estamos em um momento muito peculiar, para dizer o mínimo, da história brasileira e, particularmente, das universidades. Então, nós temos neste momento um novo governo do Estado, um governo da cidade do Rio de Janeiro que não é muito apegado a noções de história, e um governo brasileiro que também não... E o governo federal também acabou de assumir em um momento de aberto conflito com as universidades brasileiras. Eu não estou informada de nenhuma celebração particular, como aconteceu, por exemplo, na celebração dos 450 anos da cidade. Eu acho que se o Fernando de Magalhães tivesse esperado uns três ou quatro anos a mais, seria mais celebrado o aniversário dessa viagem. Mas, dessa vez, eu não estou informada de nenhuma celebração. É uma pena. A falta de olhar para o passado e a falta de olhar para o nosso querer entender o que é o Brasil, o que representam essas datas, é já um sinal da forma como ele está olhando para as universidades a produção do conhecimento. As efemérides, elas não são só efemérides, celebrações por si mesmas, mas são oportunidades para a população pensar sobre a sua identidade, sobre os seus caminhos, sobre que tipo de projetos de país nós estamos propondo. Quando essas efemérides passam sem se notar, mostra um definitivo desinteresse por esse pensar um Brasil grande. Sim, eu acho que é um problema. A Semana Europeia de Luta contra o Cancro de Cabeça e Pescoço arrancou em Lisboa com uma ação de rastreios no cais do Sodré. A ação visa alterar para uma doença que mata três portugueses por dia. O cancro de cabeça e pescoço mata três portugueses por dia, sendo diagnosticados cerca de 3 mil novos casos por ano. Para alertar para a importância do diagnóstico precoce, assinalando o início da Semana Europeia de Luta contra esta doença, está a realizar-se, junto ao Terminal Fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa, uma ação de rastreio. Quanto mais cedo eles forem diagnosticados, maior a probabilidade de cura. Nós conseguimos curar cerca de 90% dos doentes nessa fase. Se diagnosticarmos muito tarde, vamos conseguir só curar cerca de 20%. E, portanto, esta é a importância. Fatores de risco muito importantes. Tabaco, o consumo do álcool, uma má higiene oral e próteses dentárias mal adaptadas são alguns dos fatores de risco que nós temos. A infecção pelo HPV agora é sempre mais recente. Uma das coisas que nós achamos que tem sido muito positivo foi a entrada dos médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde, que permite a mais gente ter acesso a cuidados de saúde oral. Precisamente pelo papel do dentista ser fundamental na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, é que foi criado o Projeto de Intervenção Precoce do Câncer Oral, que já detectou desde março de 2014 até março deste ano, 440 lesões malignas ou pré-malignas, através da realização de mais de 4 mil biópsias. Pelo nosso contacto regular com os doentes, estamos numa posição privilegiada para, idealmente a cada 6 meses, podemos identificar lesões numa fase inicial e, como todos sabemos, o diagnóstico precoce é o fator mais importante para melhorar o prognóstico de doença. O que é facto é que nós temos neste momento, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, uma cobertura que não tínhamos há uns anos atrás. Até 2008 nós não tínhamos cheque dentista e, nesta legislatura, a opção foi também a de colocar os cuidados de saúde oral junto dos centros de saúde, numa lógica de integração de cuidados e de que a saúde oral faz parte da saúde global, do bem-estar global e, portanto, tem de estar também junto dos cuidados de proximidade. Muitas vezes o primeiro apoio do doente, os farmacêuticos estão também a receber formação em relação a esta doença, para poderem estar atentos aos sintomas, por vezes demasiado comuns, e encaminharem corretamente os utentes. O rastreio do cancro de cabeça e de pescoço é rápido, não invasivo e indolor. Mais de uma forma genérica, sei que fazem vários tipos de cancro, fazem parte do cancro de cabeça e pescoço, sei que hoje está a ser realizado aqui um rastreio, essencialmente mais à cavidade oral, mas ainda existe aqui alguma falta de informação sobre este tipo de cancro. Porquê é que decidiu fazer hoje o rastreio? Estava aqui perto e porquê não? O rastreio decorre em Lisboa até às 18h30 desta segunda-feira e no Porto durante a próxima sexta-feira, dia 20 de setembro. Em Portugal, o distrito de Porto Alegre enfrenta problemas de despovamento. Assim, os habitantes reclamam mais serviços públicos, acessibilidades e políticas fiscais atrativas. Este é o círculo do país que menos deputados elegem, faltando-lhe peso político. O distrito de Porto Alegre é a região do país que menos deputados elegem, apenas dois. O despovamento é o principal inimigo retirando peso político à região. Os responsáveis locais defendem mais serviços públicos e acessibilidades, bem como políticas fiscais atrativas para os empresários. O facto de só termos dois deputados, obviamente que a nossa voz não se faz ouvir com a mesma força que outras regiões que têm, portanto, muito mais deputados. E, portanto, isso é, sem dúvida alguma, um problema que nós aqui temos. Aquilo que eu advogo é que haja uma fórmula completamente diferente em termos daquilo que deve ser a representatividade destes territórios, não só com base no número de população, mas também na área geográfica. Tem que haver políticas a nível governamental, de maneira a haver uma verdadeira descentralização e também de serviços, porque este território perdeu nos últimos anos muitos serviços e nós aqui precisamos, portanto, de alavancar e ter aqui pessoas, as jovens, obviamente que as empresas irão ajudar, mas não é suficiente. Desde há décadas que nós, no NERPOR, temos vindo a propor e a sugerir a necessidade de medidas que contrariem esta situação, o agravamento contínuo desta situação e, desde logo, uma delas é a questão das acessibilidades e dos eixos ferroviários e rodoviários. A questão da facilitação fiscal, da diminuição da taxa do IRC, é uma questão que está sucessivamente a ser apresentada como um fator que já está consagrado para a fixação de empresas no interior, mas convenhamos que é a publicidade enganosa, é falsa. Há quem defenda que para travar o despovoamento é necessário um sólido compromisso político. Há necessidade de refletir em novas soluções, novas soluções que passam, desde logo, por um comprometimento político mais fecundo e, sobretudo, transversal a ciclos eleitorais e a ideologias político-partidárias. Esse é um ponto-chave. O que é necessário é, de facto, promover um reordenamento do território equilibrado, uma verdadeira articulação de políticas nacionais e, nas casas europeias, que promovam, de uma maneira articulada e sustentável, um conjunto de soluções, tendo em vista, precisamente, a valorização do interior como ele merece. Com pouco mais de 106 mil habitantes distribuídos por 15 concelhos, média entre residentes no final de 2017 e residentes estimados no final de 2018, o distrito de Porto Alegre perdeu mais de 12 mil habitantes, desde os censos de 2011, a altura em que tinha mais de 118 mil e 500 habitantes. Também em Portugal, uma carinha está a percorrer, neste mês, aldeias da Serra de Sico. A iniciativa visa avaliar o estilo de vida das comunidades e deixar alguns conselhos para um envelhecimento ativo e saudável. Várias aldeias da Serra de Sico recebem, neste mês, a visita da carrinha Vida Mais Móvel. Lá dentro, o participante pode ver avaliada a tensão arterial, a função pulmonar, a flexibilidade ou o equilíbrio. No final, usam-se as cores dos semáforos para avaliar o estilo de vida das pessoas e sensibilizá-las a fazerem algumas mudanças, como passar a caminhar mais ou a comer melhor. O objetivo do projeto é fazer avaliação dos estilos de vida, ou seja, construir um método, construir um sistema, uma ferramenta que possa fazer avaliação dos estilos de vida, neste caso, em zonas remotas, em zonas remotas, em zonas rurais. E, por isso, é uma versão móvel, portanto, é uma carrinha instrumentada onde os utilizadores entram, por um lado, e, portanto, fazem um conjunto de testes e um conjunto de avaliações, que, desde preencher um questionário, um tablet, ou fazer um conjunto de avaliações através de institutivos médicos em que avalia várias componentes, desde a componente social, a componente flexibilidade, tempo de resposta, sono, nutrição, ou seja, avalia os aspectos que são importantes para o estilo de vida. E, no final, recebem, basicamente, o resultado, de uma forma muito simples, através de um semáforo, portanto, vermelho, amarelo e verde, para perceberem onde é que estão bem e onde é que podem melhorar daqui para a frente. O projeto, coordenado pelo Instituto Pedro Nunes, não faz, às vezes, de um centro de saúde, estando mais focado na prevenção do que na resposta a uma doença. No limite, o contato que existe é um centro de saúde e que, mais uma vez, está focado na questão da doença, uma questão muito reativa e pouco proactiva. E, por isso, decidimos transformar essa praça que organizávamos no ano passado numa carrinha móvel que pudesse chegar. Ou seja, no ano passado, nós pedimos às pessoas que viessem à praça, deste ano, nós vamos junto das pessoas. No Pombalinho, a iniciativa agradou à população. Como soube várias coisas que eu já entendia que estavam mal. Por exemplo, a falta de ar e ainda me levando mais cansada muitas vezes do que o que me deito. Olha, devemos ter uma boa alimentação para poder ter um bom meio de vida. Que devíamos fazer umas caminhadas, que às vezes a gente só nos preguiçosa sozinha fazemos. Que, pronto, acho que isso que é muito bom para a gente. Ver do coração, ver de tudo. Muito, muitos verdes. Disseram-me que eu que estava muito bem. Para a minha idade, isto é uma rapariga nova. Tenho que andar mais um bocadinho, fazer um bocadinho mais de esporte. Desporto, andarem, não é? Eu é que tenho que ver, a ver se não consigo engordar. Que estou pesada. O projeto, que é feito em parceria com a Universidade de Coimbra e o Centro Médico e Universitário de Groningen, na Holanda, vai continuar no terreno até o dia 22 para promover um estilo de vida saudável em aldeias da Serra de Sicó, na região centro. Uma equipa de arqueólogos descobriu vestígios de um possível acampamento de Neolítico na Ria de Aveiro, em Ilhavo, Portugal. A descoberta surpreendeu a própria equipa de arqueólogos que está a acompanhar os trabalhos de desaceramento da Ria de Aveiro. Em agosto foram encontrados vários artefactos da pré-história e os restos de uma estrutura a cerca de 2 metros de profundidade no canal de Ilhavo. O achado não deixa dúvidas quanto à existência naquele local de um sítio pré-histórico, o primeiro subaquático do país. Esta zona toda está extremamente referenciada para o período medieval e moderno por todos os achados subaquáticos que há mas há uma grande ausência de informação do que se passou na zona antes medieval, medieval islâmico, medieval a idade do período clássico e pré-clássico mas estávamos mais ou menos a ter uma nocessão do que se passava o que não estava sequer na imenta para falar assim, era encontrar coisas da pré-história mais inédita ainda, coisas da pré-história, debaixo d'água não que não exista, em termos de ciência nós sabemos porque a linha do nível médio do mar estava a 60 quilómetros daqui portanto toda esta zona eram planícies que estavam neste momento debaixo d'água agora não estávamos à espera de encontrar muito menos na zona do Rio Boa quando foram localizadas e é o primeiro sítio subaquático inédito do país. Entre os artefactos descobertos pelos arqueólogos estão fragmentos cerâmicos, lascas de silex, percutores e também mós Foi graças à nossa equipa, a doutora Soraya e a doutora Natália encontraram inicialmente na saída do âmbito de empreendagem encontraram uma série de cerâmicas com mamilos e decoração que vê-se claramente que são da pré-história mais para a frente começaram a ser líticos, ou seja, pedras talhadas percutores e esse tipo de materiais e depois a nossa equipa foi ao terreno, foi mergulhar no local e encontrou, além de outros elementos, encontrou a doutora Iolanda uma estrutura provavelmente que esteja associada portanto sabemos por isso que é mesmo um sítio não é peças perdidas no rio, é mesmo um sítio coerce que está lá debaixo de água A descoberta já foi comunicada à Direção-Geral do Património Cultural que irá determinar o que será feito relativamente ao local do achado É tudo decidido pela tutela, nós estamos cá a fazer um trabalho que temos um pedido de atenção de trabalhos arqueológicos do qual dizem o que é que nós podemos fazer e o que é que nós não podemos fazer No caso destas descobertas, articulamos com a tutela Direção-Geral do Património Cultural que determina o que é que será feito que poderá ir entre a manutenção do local há uma alteração na obra até a sua conservação por registro que é a escavação integral do sítio para poder-se continuar a fazer a empreitada Portanto, será a tutela que irá determinar Neste caso, como conseguimos fazer um bom trabalho de manter a empreitada e o sítio arqueológico se o sítio não está em perigo deverá ficar provavelmente in sítio mas só a DGPC é que pode o determinar A empreitada de desaceramento da Ria de Aveiro promovida pela Polis Litoral da Ria de Aveiro começou no passado mês de abril e irá estender-se ao longo de quase 100 km de canais O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal José Veira da Silva disse que a relação entre o Estado e as instituições do setor social foram reforçadas e são 11 mais eficazes É um relatório que trata de uma avaliação feita nos anos 2015 a 2016 Daí para cá várias coisas foram mudando e o sistema de acompanhamento e de controle tem vindo a ser reforçado já que algumas das suas dimensões estavam a iniciar-se precisamente nessa altura Mas eu queria principalmente reforçar a ideia transmitir aqui uma ideia que a relação entre o Estado e as instituições associativas do setor social as IPs, as Misericórdias e outras instituições similares que têm uma dimensão muito grande têm um instrumento de controle muito eficaz e que não é avaliado numa inspeção desta natureza que é o facto de que não se tratam de subsídios eventuais na sua esmagadora maioria são protocolos de cooperação nos quais o Estado está a financiar serviços dos quais conhece-se a sua natureza e os seus beneficiários todos os meses a quantidade de pessoas que nos lados de idosos a quantidade e quem são nos lados de idosos, nas creches, nos outros equipamentos estão inseridos nessas instituições e dão origem a esses acordos de cooperação todos os meses eles são do conhecimento da segurança social e mesmo a sua oscilação e essa é a forma mais eficaz de controlar o facto de esses apoios que são concedidos numa base protocolar numa base de acordos de cooperação do curso de cooperação tem a ver com o trabalho efetivamente desenvolvido pelas instituições e depois em cima disso há todo um trabalho de fiscalização que é feito alguns até dizem que com demasiada ainda este fim de semana também ouvimos dizer que havia fiscalização a mais portanto esse trabalho de fiscalização é feito em cima adicional àquilo que é que é o controle que é feito regularmente pelo Instituto de Segurança Social de quem são os destinatários dos apoios que são dados pelo Estado em contratos de parceria a essas instituições portanto não são subsídios sem rosto são subsídios dirigidos a crianças que estão numa creche a jovens que estão numa casa de acolhimento a idosos que estão num lar ao apoio domiciliário e como eu disse todos eles estão identificados já há uns largos anos nesta parte que esse trabalho de acompanhamento é feito as irregularidades tanto quanto perceber têm mais a ver com alguns aspectos que a lei impõe como por exemplo a publicação de contas obviamente que serão serão já hoje estão muito muito mais próximos daquilo que é o quadro legal porque como sabem os novos acordos de cooperação foram feitos com base num concurso público o PROCUP todos os anos têm existido e esse concurso público exige que todas as instituições tenham as suas para além de garantir aquilo que eu disse que é que o trabalho que é feito é um trabalho dirigido às pessoas concretas não a uma novelosa mas a pessoas concretas com o nome com o número de identificação da segurança social e número de identificação fiscal mas também que cumprem todos os outros aspectos que a lei impõe Segundo o historiador brasileiro Samuel Pereira a escala do navegador Fernão de Magalhães do Brasil há 500 anos foi ilegal à margem do tratado de Tordesilhas O historiador brasileiro Samuel Pereira explicou que a Armada Espanhola só começou a fazer registros oficiais após o Rio da Prata entre o Uruguai e a Argentina Veja o seguinte esse aqui é o primeiro local onde Fernando Magalhães aportou na América foi aqui que no caso ele conseguiu abastecer-se como dizer os próprios nativos ou seja os índios aqui forneceram vamos dizer o material produtos para que ele pudesse prosseguir a viagem principalmente frutas e algumas caças no caso aqui existiam aqui tipo anta e outros animais que no caso que os próprios índios forneceram através também de trocas que houve com a tripulação no caso os índios deram no caso esses víveres no caso e frutas e eles ofereceram no caso chamadas a artigos tipo faca bujengancas que nós podemos chamar aqui por isso 11 em Cabo de Santo Agostinho poucos sabem dessa parazen do navegador não nós não temos aqui alusão a essa data por quê? até porque a presença dele aqui foi pouca muito pouca um espaço de tempo muito curto até porque no caso ficou isso um pouco durante a história um pouco escondido porque no primeiro artigo do contrato de Fernando Magalhães com o rei da Espanha tinha lá dizendo o seguinte que eles não poderiam aportar em terras portuguesas devido a questão do tratado de Tordesilha que proibia no caso isso tanto que ele só veio mesmo relatar vamos dizer sua viagem de forma mais profunda só quando ele passou do chamado Rio da Prata a 20 de setembro de 1519 o navegador português Fernão de Magalhães ao serviço da coroa espanhola saia de Espanha para depois atracar no Cabo de Santo Agostinho esta seria a sua primeira parazen no continente americano é um local onde boa parte vamos dizer desses escravos aportavam não só pelo fator vamos dizer da pujança econômica que era essa região aqui essa região que nós estamos aqui foi o ponto principal da economia no período colonial foi este período aqui que sustentou o Brasil ao princípio no caso ao sul onde é hoje Rio de Janeiro São Paulo eles não tinham a pujança econômica que nós temos o nosso desenvolvimento aqui se deu muito em cima da questão da indústria agra-sucareira essa é a base vamos dizer da nossa historicamente principalmente no período colonial do século no segundo metade do século 20 é que começou a se entrar aqui outro tipo de indústrias no caso a indústria vamos dizer de plástico no caso sintético borracha sintética a indústria na área de calçados na área vamos dizer ligada a serviços muitos ao setor de serviços aqui e aí começou a se desenvolver a questão de comércio aqui no cabo Samuel Pereira explicou que em troca desses produtos os povos indígenas receberam da tripulação instrumentos como facas desenvolver a questão de comércio aqui no cabo isso aqui no caso é uma comprovação no caso da questão da pangeia desse desligamento da questão da África com o continente americano esse fenômeno aqui que nós chamamos aquele cabo de Santo Agostinho no caso é a comprovação disso que é esse ponto que estava ligado diretamente com a questão do continente africano não é zero mas é um ponto de referência tanto que no caso não é à toa que outros navegadores há séculos atrás tinham esse ponto como ponto de referência para ir mais ao sul do continente americano para ir para a Bahia para ir para o Rio de Janeiro para ir para Buenos Aires A jornada foi concluída pelo espanhol Joan Elcano após a morte de Fernão de Magalhães nas Filipinas em abril de 1521 Elcano regressou a Sevilha em 6 de setembro de 1522 acompanhado por apenas 18 homens Apesar de não celebrar este marco náutico o cabo de Santo Agostino valeu-se da sua localização costeira para se desenvolver economicamente em torno do complexo industrial portuário de Suape no Brasil O distrito de Braga de Portugal constitui uma referência de patrimônio a nível mundial A sua classificação deve ser os dois locais classificados pela UNESCO e a extensa produção científica Além disso é reconhecido pelos valores arqueológicos ou pela mancha verde que ocupa grande parte do minho Para muitos Braga é sinónimo de religião mas o património edificado e imaterial da cidade traduz-se também na investigação científica e no seu valor ambiental Brácar Augusta está ainda bem presente no minho onde todos os caminhos podem herdar ao bom Jesus A arquidiocese de Braga é dotada de um património cultural e artístico que tem umas dimensões incalculáveis e se nós sublinhamos a importância e nos orgulhamos agora do bom Jesus para esta classificação de património da humanidade nós temos muitos outros lugares que merecem também por um lado visita e que da nossa parte da arquidiocese estão merecendo também uma atenção e um cuidado muito particular Com a distinção do bom Jesus enquanto património mundial da UNESCO veio também uma responsabilidade acrescida tanto para a arquidiocese de Braga como para a própria autarquia O assumir desta classificação é o assumir de um conjunto de responsabilidades umas mais imediatas e onde está para lá de outros aspectos também o aspecto mais importante e de maior risco que é o incêndio os incêndios e nesse sentido esperamos que haja essa colaboração dos municípios para criar de alguma forma uma proteção ambiental desta área para minimizar e reduzir ao máximo o risco de incêndio e por outro lado também nos cabe a nós obviamente enquanto confraria fazer uma manutenção constante do espaço através dos 38 trabalhadores que temos aqui em permanência e que trabalham aqui neste santuário e cabe a eles essa responsabilidade também diariamente de fazer a limpeza o ordenamento de todo este espaço natural também não é? para que enfim não haja depois riscos no futuro a esse nível digamos assim eu nunca me esqueço também nunca me canso de falar nisso faço também pelas pessoas que por aqui vão deambulando não é? porque elas têm que considerar isto como o seu não é? e devem considerá-lo e não apenas não no sentido de não danificar seja o que for mas no sentido de cuidar às vezes nos pequenos gestos refiro muitas vezes o cuidado a ter como a questão do lixo papéis garrafas que se deixam de qualquer maneira por muito trabalho que a Conferência tem terá e continuará naturalmente a ter no sentido da limpeza no sentido da estética no sentido da harmonia mas é impossível se as pessoas não tenham cuidado nas coisas pequeninas e insignificantes que sabemos que não custa nada mas que efetivamente hoje infelizmente ainda continua as pessoas são muito distraídas não é? e não cuidam do ambiente como deveriam cuidar e é necessário cuidar dele e é uma responsabilidade que passa pelos particulares e não apenas pela Conferência ou pela Diocese Esta manutenção do património edificado e natural conta com a colaboração do chamado património imaterial a massa crítica de Braga revolve em torno da Universidade do Minho a produção científica alia-se que ao mundo empresarial e muita da investigação realizada tem impacto direto na economia e meio ambiente de todo o distrito Criamos novo conhecimento e tentamos aplicá-lo como é que isto é feito? não só a ciência que é produzida resulta naquilo que é mais comum que são artigos científicos publicados em revistas internacionais eu vou lhe dar um número o ICDS produz mais de 250 artigos científicos por ano publicados em revistas internacionais mas faz outras coisas muito importantes que é por exemplo desenvolve patentes tudo isto penso eu tem um impacto muito grande na cidade de Braga e no Minho de uma forma geral na região e como lhe disse como não está fechada apenas a informação de médicos ou de investigadores está muito mais aberta à sociedade acho que tem um impacto muito forte aliás isso nota-se na minha opinião que não sou originário de Braga num ambiente muito vibrante que se vive em Braga e que tem vindo a crescer nos últimos anos e isto que eu lhe estou a dizer e que é um exemplo na área da medicina certamente existe na área da engenharia em área da biotecnologia em várias áreas e portanto acho que é muitíssimo importante para a cidade e para a região Para além do património edificado a Unesco distinguiu também em 2009 o Parque Nacional da Peneda-Jerês como reserva mundial de biosfera Braga reúne assim uma concentração de patrimónios mundiais que abarca praticamente todas as dimensões do distrito a arquitetura a natureza e o conhecimento Os valores de inclusão e diversidade guiaram o desfile da coleção de moda feminina para a estação primavera ou verão da Marques Almeida O desfile que teve lugar em Londres reflete referências desde o estilo dos anos 50 ao punk e grunge Esta coleção para nós foi uma coleção importante sobretudo o desfile em si foi importante por causa do set e dos vídeos que nós fizemos com as Amy Girls e de nos dar uma voz sobre coisas que são muito importantes para nós como inclusividade e diversidade na moda são coisas que sempre foram o driving factor para nós mas conseguimos expô-las desta maneira Em termos de inspiração é sempre uma mix um bocado random São elas são elas basicamente que nos inspiram e como elas são tantas raparigas basicamente há sempre uma mistura há sempre uma cada estação que se destaca tipo nesta estação nós começámos com uma fotografia de uma rapariga chamada Esme Chapman que ela tinha uma fotografia que parecia uma actor shot dos 50's mas que ao mesmo tempo não era nada 50's like no sentido que não era Era um bocadinho rebelia Eram um bocadinho rebeldes e então Portanto entram referências dos 50's como entram as nossas referências habituais de punk e de grungy todas misturadas e que estas raparigas e as personalidades delas fazem tudo fazer sentido anos 50's mas não é uma housewife bem comportada Foram as informações E aí ouve a e aí o que my